Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. André é do Wolverhampton. O André vai jogar na Premier League e também vamos falar do City. É o fim da janela? O City não vai mais contratar? Parece que sim e parece que o elenco vai se permanecer do jeito que está. Por exemplo, se especulou o Matheus Nunes, o Atlético de Madrid tinha interesse, o Simeone deu uma entrevista falando que mais um ia chegar, já surgiu outros nomes. Vamos falar de Manchester City e também falar do André, é do Wolverhampton, belezinha? Deixa o like e se inscreve no canal, seja membro. Vamos lá, rapaziada. Fluminense encaminha a venda do André ao Wolverhampton. O clube inglês vai pagar 22 milhões de euros, mais 3 de bônus, um pacote de 25 milhões de euros. O que eu falei pra vocês? Aquela proposta... Não, tem 30 aqui do Liverpool. Gente, aquela proposta era fake. Fake do fake do fake. Aquela proposta nunca foi confirmada na imprensa inglesa e a imprensa inglesa cobre muito bem o Liverpool. Eu sempre falei, o preço justo do André é 25. E, cara, eu ainda falei. Ó, é uma ótima venda se pegar 25 cravado. Nem 25 cravado vai pegar. Não deixa de ser uma má venda. Não deixa. Pela posição dele, pela idade dele. Não deixa, velho. Não deixa. É uma ótima venda para o Fluminense. Gente, eu sei que aqui no Brasil, os torcedores do Fluminense... Ah, ele é jogador pra 5, mano. Gente, existe o mercado não mente. Jogadores do Brasil, geralmente, é essa precificação. Geralmente, é essa precificação. E, cara, é uma bela venda. É uma bela venda. Ele sai ali do mesmo patamar do João Gomes. Falar em João Gomes, a contratação do André, quer dizer que o João Gomes está de saída? Não, gente. Gente, sabe o que é o mais engraçado? Os membros, com certeza, vão saber disso. Se você via vendo meus pós-jogos, do Chelsea, do Arsenal, que enfrentaram o Wolverhampton, o que eu falei? Esse meio campo não articula nada. Esse meio campo não cria nada. Esse meio campo do Wolverhampton só tem pegada. Pegada os caras têm, amigão. Deixa eu ver de mim, rapaziada. Pegada os caras têm. Lemina, João Gomes, até o Matheus Duny de 10, Belegarde. Mas não articula nada. Tanto que quem criou a jogada hoje foi o Podense na Copa da Liga. O Podense, sim, é um 10. E, cara, até a construção ali de trás para frente era um negócio esquisito. Gente, eu sempre comentei. O André e o João Gomes são dois primeiros volantes de perfis diferentes. Sabe qual é o volante ideal? A mistura de André e João Gomes. O poder defensivo do João Gomes, a pegada e a intensidade de marcação do João Gomes, com a parte técnica, leitura da situação, passe, articulação do André. Aí temos o primeiro volante ideal. Só que, na vida, nem tudo é o que a gente quer. E, às vezes, o jogador evolui mais para um lado, ele evolui mais para o outro. E o André, cara, o André vai para a mão de um treinador que vai desenvolver essa parte dele. Vai desenvolver. O Gary O'Neill é o cara que gosta de um estilo de mais intensidade, de mais pegada. Ele é um cara muito bem visto na Inglaterra, o Gary O'Neill. Eu não entendo muito bem de onde vem esse rrrrrrrrrraip do Gary O'Neill. Mas aí está chegando um bom jogador para ele. E, rapaziada, o que eu falo para vocês da questão do perfil? O Wolverhampton não tinha um volante do perfil do André. Agora tem. Agora tem um volante para pensar, para acalmar o jogo, para errar menos passe no meio campo. Agora tem um perfil. Olha aí para você ver. Gente, cara, o pessoal se atenta muito a certas coisas. E agora, o Wolverhampton tem um meio campo que incomodou o Chelsea, que incomodou o Arsenal. Agora não cria nada, não articula nada. É bola nas pontas e seja o que Deus quiser. É literalmente o Wolverhampton é um time que força o erro e sai no contra-ataque. E sai na transição. Cara, você não vai arrumar muita coisa na Premier League assim. Você pode ganhar um jogo ali e outro acolá. É um estilo de jogo que contra clubes grandes funciona. Porque é literalmente recuperar a bola e sair no contra-ataque. Jogar em transição. Obviamente você vai criar chances jogando assim. Mas precisava de uma calma no meio campo. Precisava de um equilíbrio maior. E o João Gomes e o André tem totais condições de jogarem juntos. Você pode trazer o Lemina mais ali como meio ali pela esquerda. Soltar mais a criação do outro lado do campo. Liberar mais um ala. Cara, o Wolverhampton tem ótimos alas. Out no Rio, o Rodrigo Gomes. Tem lá o portuguesinho lá. O Semedo. Você pode trazer o Semina mais pro lado do campo e liberar um ala. E você bota lá da lado ali o João Gomes e o André. Não quer dizer que o João Gomes vai sair. Eu acho que os dois tem totais capacidades de jogar juntos. E aquela proposta lá de 30 milhões em dinheiro era fake do fake, my friend. Eu sinto o cheiro de um fake de longe, my friend. Vamos lá, rapaziada. Vamos falar do Manchester City? Ó. Cara, o Guardiola deu 10 mil libras para cada membro que dá suporte ao time principal do Manchester City. Aqui fala de 60 a 70 pessoas, ó. Entre chefes de cozinha, recepcionista, fisioterapeutas, os roupeiros, o pessoal da segurança. Entendeu? O Guardiola deu 10 mil libras para cada um. É o fora de campo que entra dentro de campo, my friends. O que eu falo pra vocês? É o fora de campo que entra dentro de campo. E aqui fala, ó. Que o clube é improvável contratar outro jogador antes da janela fechar. Aqui, ó. O Guardiola deu um bônus pro pessoal aí e tudo mais, né? Aí, ó. O Guardiola tenta incentivar, né? Esse ambiente mais unido, de forte dentro do campo, né? E tudo mais. Ele fala que esse ambiente é muito importante para o clube, né? Pá, pá. Aí ele fala, ó. No entanto, o Manchester City esfriou o interesse no Furrache, o atacante do Celtic, né? E é improvável contratar outros jogadores antes da janela fechar sexta-feira à noite. Belezinha? O clube discutiu a possibilidade de contratar o Furrache, depois a lesão do Oscar Bob, né? Aí o City também abriu a possibilidade para trazer o Oscarson, mas no final, o Guardiola e o Tichique, o diretor esportivo, decidiram manter o elenco principal, belezinha? Que foi reforçado com o retorno do Gundogan. Aí fala aqui, ó. Que o Atlético tem interesse no Matheus Nunes, mas o Guardiola quer manter o português do clube, porque ele acredita que pode fazer parte do time principal. Jogador de elenco. Jogador de elenco. Belezinha? Basicamente é isso. Tirando aí o Julián Álvares, o Sérgio Gomes, né? Foi para a Real Sociedad por 10 milhões de euros. O Guardiola quer manter o Matheus Nunes. Vamos ver até o final da janela. Vocês sabem, na janela tudo pode acontecer. E aqui fala que é improvável o Manchester City contratar mais um atacante. E, gente, ó. O San Lee... Ah, em relação ao Atlético de Madrid, ó. Saiu hoje que o Atlético de Madrid queria o Gabri Veiga. Aí falou também de Amarabate. Agora também falou aqui de Danilo Pereira. Enfim, rapaziada. O Atlético de Madrid quer mais um volante depois que perdeu o Vermírez, né? O Vermírez não tinha o perfil que o Simeone queria. E eles estão sondando o mercado. Até se fala que o Mila do Getafe foi contratado. Vamos ver. Até fala aqui, ó. É... Que o Furuhashi também não vai ser contratado. Ó. Ó, tipo assim, ó. Da última vez que eu esputei, o Guardiola estava duvidando. Ó, o Guardiola estava duvidando se eles realmente precisavam de outro atacante. E o Tichique encontrou esses dois. O Kyogo e o Osset. Mas o Guardiola parece que... O retorno do Gundogan, gente, trouxe uma versatilidade maior. O Gundogan é o cara que pode ser o 8 barra 10. Pode ser o cara que jogava ali na função do Alvarez. Junto com o Haaland. O Gundogan já jogou de falso 9. Vamos lembrar? O Guardiola gostava muito de usar... Cara, eu acho que se o Gundogan não retorna... Eu acho que o City ia contratar um Furuhashi ou esse Osset. Eu acho que o City ia trazer alguém. Mas o retorno do Gundogan consertou muita coisa. E a ascensão do Kovacic jogando na do Rodri. E, gente... E é difícil... Não, cara. No caso do Rodri, eu não consigo julgar muito, cara. Porque você achar um cara reserva e barato, cara. Reserva e barato. Esse é o problema. Reserva e barato. Era difícil. E o City vai permanecer com o elenco do jeito que está. Os jogadores que estão lá, o City vai permanecer. Não vai contratar. Até agora. Vamos ver nos últimos dois dias de janela o que é que pode aparecer. A gente sabe que essas coisas... Principalmente final de janela. Tudo pode mudar. Mas é improvável que o City faça outra contratação. E o Guardiola quer manter o elenco. Gente, o Guardiola gosta de um elenco enxuto. Eu ouvi alguns comentários. Ah, na lateral esquerda. Esqueçam, velho. O Guardiola gosta de um elenco enxuto. E o retorno do Gundogan trouxe uma variedade de versatilidade e de opções para o Guardiola. O Gundogan pode ser ali um cara para ajudar o Kovacic. Pode jogar ali um 8 barra 10. Pode ser um segundo atacante para o Haaland. E ainda pode ser um falso 9. Ele já jogou assim. E o Guardiola... Vocês sabem, o Guardiola gosta do falso 9. Tanto que foi toda uma adaptação para colocar o Haaland. Mas o Matheus Nunes deve permanecer. O City não deve contratar. E, obviamente, se aparecer alguma grande necessidade, a janela de janeiro está aí. Apesar que o City não é muito fã de contratar em janeiro. Tamo junto. Apesar que o City não é muito fã de O City não é muito fã de